E aí pessoal, bem-vindos ao Advanced Warfare, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que até agora não estava dando bola nenhuma, mas como no final de semana acabei viajando e acabei vendo muito vídeo porque eu não estava sem jogar e para matar a vontade de jogar acabei vendo muito vídeo e tal, acabei vendo vídeo de algo que não estava dando bola nenhuma, que era o tal do Supply Drops, a famosa caixa, as caixas são algo que eu não estava dando bola nenhuma, para mim estava sendo mais um acelerador de XP, porque eu vendo tudo, só vem porcaria, eu vendo tudo, mas acabei ficando curioso com tanto vídeo que tem sobre o tema, dos caras abrindo caixa e tal, e é assim, é assado e tal, e deu para ver que tem muita bobagem também, então, pelo que eu vou falar, fazer um vídeozinho aqui rapidinho, só para a gente esclarecer aí coisas aí que são realmente certas e as que não são, por exemplo, no comecinho ali os caras estavam falando, ah, se você morrer eu vou para o First Blood, você vai ganhar caixa, o próprio Michael Conroy lá desmentiu, Conroy, né, desmentiu o Tim Martin, né, que o Tim Martin fez um vídeo falando sobre isso, por sinal foi um desserviço aí para a comunidade aquele vídeo dele, e o Michael Conroy, ele desmentiu o Tim Martin, falou só, não tem nada a ver o que você está falando, bicho, é por tempo, cara, só que ele não falou o tempo, mas é por tempo, então o que que se sabe hoje? Se sabe que existe um tempo aí que varia, o pessoal fala 45 minutos, eu mesmo cronometrei aqui, três supply drops que eu recebi, cara, deu 37 minutos para mim, cara, porque não sei, deu 37 minutos, agora, foi um troço extremamente preciso, mais ou menos, acabou contando o tempo que eu ficava no lobby, cara, o tempo de lobby é 30 segundos, né, sei lá, ia dar uma variação aí de, isso aí, 37 minutos é mais ou menos 3 para 4 partidas, né, 10 minutos, não é muito relevante, mas o pior que deu tudo na cabeça, cara, 37 minutos, bicho, falei, porra, interessante, é, então, na verdade, o que deve acontecer? O programa deve falar o seguinte, ó, deu uma caixa, zerou, vai começar a contar, sei lá, 45 minutos, dependendo do desafio que você fizer, dependendo do nível que você tiver, deve ter uma fórmula matemática que deve reduzir esse tempo aqui, né, para você receber o supply drop, isso para você recebê-lo, né, tem vários, vários mitos aqui, né, então, assim, o que se sabe, que é por tempo, e o gatilho é, ou você mata ou você morre, mas por quê? Deu aquele tempo, né, ó, já pode soltar um supply drop aí, pá, a primeira morte que você tiver, que você, né, sofrer, ou que você fizer, provocar, você recebe o supply drop, né, isso aqui tá bem, tá bem claro, assim, que é dessa maneira. Agora, o certinho mesmo quanto tempo é, basta quilometrar, e outra, e como é por tempo mesmo, você pode ver que no reinforcement que tem no jogo, que você ganha às vezes, ele fala assim, ah, receba aí uma ajuda aí para receber uma caixa mais rápida, um supply drop mais rápido, ele dá lá, né, 10 minutos de, de supply mais rápido e tal, o que que é aquilo ali? Ele deve acelerar, cara, o teu tempo, naquele período ali, você deve ter algum tipo de acelerador ali no, na, na fórmula aí do, do, do algoritmo do, do, do spray drop, que você vai receber ele em menos tempo que você receberia normalmente, né, mas isso não tá claro também não, são coisas, especulações, né, é, é, isso aqui é bem típico, né, de coisas que são aleatórias, né, é, como elas são aleatórias, acaba ficando muito, sem ter fazer, sem fazer uma análise estatística, científica adequada, fica, é, ela fica sujeita a muito feeling, né, ah, comigo foi assim, comigo foi assado e tal, é, bem o caso aqui do supply drop, por isso que eu acabo me chamando bastante atenção dessa loucura que tá, esses vídeos sobre isso aqui, né, então tem cara que fala assim, ah, não faz prestígio, que com prestígio alto, né, com nível alto você ganha mais, é, caixas elite e tal, né, guarda tudo pra, pra quando você tiver no nível mais alto você abrir, né, é, cara, não sei se é verdade isso, porque, ó, eu vi um vídeo de um cara, ele tava no nível 50, ele abriu seis caixas, ah, e esse negócio também pra mim não tá muito certo ainda, né, você pode guardar mais do que três caixas ou não, né, eu vi vários vídeos com o pessoal falando que o máximo é três que guarda, o resto é montagem que o pessoal faz na hora de abrir, né, também isso não tá muito claro pra mim, mas de qualquer forma no vídeo do cara, o cara abriu seis, lá das seis vieram cinco itens elite, falei, pô, pelo jeito que faz sentido, né, só que isso é muito óbvio se fosse assim, né, todo mundo já tava sabendo, por outro lado teve outro cara na mesma situação que ele abriu lá nas dez, veio o dois, né, quer dizer, né, então tem toda a cara mesmo aí que esse troço é aleatório, né, teve também um pessoal aí que, baseado em duzentas aberturas de caixa aí, fez o levantamento da probabilidade de vir os itens elite, profissional e enlisted, né, e saiu a probabilidade, eu até, aquilo ali até faz mais sentido, sabe, aquele trabalho que o pessoal fez, né, pegou o universo aí de duzentos, fez uma amostragem, chegou lá a conclusão que você recebe aí um, a probabilidade de receber um item elite é de 11%, né, e também tem a probabilidade de receber três, dois, então tem muita coisa aí, na verdade é o seguinte, gente, vamos jogar esse jogo, esse troço é aleatório, vamos perder tempo, vamos perder tempo só discutindo esse negócio aí, tá bom? É isso aí, obrigado por ter assistido aí, consegui fazer a Kill Khan da partida aí com o Vulcan aí, foi show de bola, mas não ganha nada, podia ter ido pelo menos uns pontinhos aí de XP, né, fazer um tipo um predador no Kill Khan e tal, né, mas não, não veio nada. Então é isso aí, obrigado por ter assistido, um abraço, fui, tchau!